Marcelo, bom dia! Marcelo, bom dia! Marcelo, Karina! Marcelo, que carina! Marcelo, que carina! Marcelo! Fala! 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 Como você não gosta? Você está no modo de voltar? Ainda, você como pintar e pincel. Boa! Fala! 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 Fala. O que é isso? café de limão, não? Marcelo! Você gosta de pênis, também? Marcelo! eu gosto de pênis. Marcelo, eu gosto de pênis. Marcelo, eu gosto de pênis. Você vai me ver como muito você você está. Você vai me ver? Não é. Não é? Eu quero ver você. Eu quero ver você. Eu quero ver você.